E olha, você viu aí o caso da Luísa, né, com o rompimento das próteses, que pôde representar um desafio físico para aqueles que passam por essa experiência, né? Para muitas pessoas, a decisão de se submeter à cirurgia de implante de silicone, ela é motivada por razões estéticas, reconstrutivas, como foi o meu caso, né? Ou até mesmo os avanços na tecnologia e também seguindo aí as tendências nas técnicas cirúrgicas, os implantes de silicone podem ainda se romper ao longo do tempo. Enfim, vamos entender tudo sobre esse assunto com o cirurgião plástico Davis Barbosa, muito requintado, muito renomado, né? E muito querido no nosso quadro Saúde e Vida. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mônica. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos. E aqui a gente tem algumas pequenas amostras, né? Vou até colocar aqui para que os meninos possam filmar de um ângulo, desde o perfil alto, perfil médio, perfil mais baixo, né? E a gente vai explicar primeiro sobre o caso da Luísa Biel, qual a sua análise como cirurgião. Ela teve um rompimento, né? De uma prótese, o que não é uma coisa em comum. Na realidade, Mônica, se por acaso a pessoa ficar com a prótese por tempo suficiente, ela vai acabar rompendo. A prótese, como a gente está observando aqui, ela é um saquinho de silicone. Ela é preenchida com gel, que é o gel coeso, né? Mas ela nada mais é do que um saquinho. Então, ela vai sofrer traumas ao longo da vida, quando a pessoa deita, né? Quando é manipulada, até no autoexame, por exemplo. E cada vez que ela vai se machucando, ela vai traumatizando essa parede que está por fora. A soma desses vários pequenos traumas, ele vai resultar em algum momento no rompimento, na abertura desse saquinho. Isso vale para todo e qualquer tipo de prótese, porque, como eu falei, eu já ouvi falar, né? Que existiam alguns modelos que eram, como tudo na vida, mais antigo, aquele modelo de celular. Então, do mesmo jeito, o silicone, aquele modelo dos primeiros silicones, que ele tinha uma durabilidade de 10 anos para ter a troca. Seria devido a isso ou todas as próteses podem ocorrer? Toda prótese tem que ser trocada. Não tem uma prótese definitiva. Em se tratando de prótese de mama, de bumbum e de panturrilha e de peitoral. Todas elas vão precisar ser trocadas. Às vezes, o que as pessoas confundem é porque o que é dito é o seguinte. Hoje, você só precisa trocar a prótese se ela tiver algum problema. Então, a pessoa, às vezes, entende que aquela prótese pode ficar em definitivo. E há bastante tempo atrás, 3, 4 décadas atrás, a recomendação era, completou 10 anos, faça a troca da prótese, entendeu? Mas elas vão romper. Porque o tempo, ele realmente é um tempo estimado muito longo. Vai de organismo ao organismo? Vai de cada pessoa. Porque, assim, se você observar bem, até o grau de manipulação da prótese, ele é bem variado de uma pessoa para outra. Quem dorme de barriga para cima não vai traumatizar a sua prótese durante a noite. Quem dorme de barriga para baixo vai ficar toda hora machucando aquele silicone. É como se fosse um cuidado, digamos assim. Exatamente. E isso vai resultar, né, na soma dos pequenos traumas, como eu estava falando. E esse rompimento aqui que a gente está vendo, não sei se dá para os meninos aproximarem e observar, que essa daqui tem um material até mais, eu estou vendo aqui, mais... É uma textura. É uma textura diferente. E aí eu estou vendo aqui, eu apertando, ela foi, ela se partiu. Foi mais ou menos isso que aconteceu ou esse aqui já é um outro caso? Eu acho que esse caso é curioso, mas eu trouxe para mostrar que o gel não sai da prótese, né? Você está apertando, né? Apertando e não sai. Pode sacudir e ele não sai, ele fica contido. Então, quando há um rompimento, acontece dessa forma, ele costuma ficar contido. Exceto rompimentos de muita longa data, né? A ruptura dessa prótese foi engraçada, porque eu estava, na realidade, mostrando para um paciente. Eu digo, olha, prótese dificilmente rompe, você pode fazer isso aqui com a prótese, ela rompeu na minha mão. Aí, vou estar vendo. Eu sempre brincava com essa prótese, né? Mas o que eu queria mostrar era isso, é que o gel fica contido. Então, normalmente, a paciente não sente nada. Curiosamente, eu fiz, semana passada, a retirada de uma prótese rota, de uma jovem, né? E, na realidade, ela tinha as duas próteses há mais ou menos 20 anos, né? Sério? E ambas estavam rotas. Então, a prótese do lado direito, ela tinha um cortezinho pequeno, bem menor do que esse, um corte de uns 4 centímetros. E ela identificou como em um ultrassom? No exame. Ela fez uma ressonância magnética de mamas, e aí foi o que identificou que a prótese tinha rompido. Então, a prótese com um pequeno rompimento, ela foi retirada, normalmente, né? A opção dela foi não colocar a nova prótese naquele momento, né? A gente respeitou. Enquanto que a prótese do lado esquerdo, ela não só tinha rompido, como também ela tinha se advertido, me permita, por favor. Sim. Então, toda essa parte dela estava pra fora, entendeu? Então, a retirada se torna muito difícil. Você observou que é um gel, né? Que é difícil da gente retirar. Nós, mulheres, enquanto numa situação como a da sua paciente, que teve as duas próteses dessa forma, né? Pode trazer algum dano à saúde, tipo, além da dor, algum outro sintoma? O mais comum é não ter sintomas. E não aumenta a chance de câncer, né? Que é o que as mulheres realmente se preocupam mais, né? A chance vai ter câncer de mama se a prótese romper, isso não acontece. Mas pode causar uma inflamação, uma inflamação adicional. Então, essa inflamação, ela pode causar sintomas diferentes, desde dolorimento local, né? Que é o que chamam de rejeição, até sintomas inflamatórios maiores, como a mama vermelha, quente, endurecida, dolorida, né? E isso, sim, se tornar um caso de urgência. Daí a importância do autoexame, não só quando a gente pensa em câncer, mas também você que já tem uma prótese de silicone, sempre está avalpando, avaliando, né? Fazendo essa análise. Temos algumas perguntas já de telespectadores, vamos lá para a primeira participação, que é da Virginia Rodrigues. Mônica, maravilhosa, boa tarde, obrigada. Tenho dúvidas sobre quanto tempo dura uma prótese de silicone antes de estar em risco de ruptura, ligadinho no programa. O tempo mínimo são 10 anos, pelo que está no manual das próteses, né? Você nunca coloca uma limitação de tempo, uma validade em algo que vai vencer naquele momento. Então, muito provavelmente passa muito de 10 anos. Agora sim, uma prótese, ela não deve ter a vida dela estendida além dos 20 anos. Ela deve ser substituída. A idade das pacientes aí ao colocar as próteses de silicone pode afetar o risco do rompimento? Foi uma outra pergunta, mas você já teve a responder. Vamos ver aí a outra participação de telespectadores ligadinhos aí no programa, que é a Guilhermina Gomes. Maravilhosa, boa tarde. Gostaria de saber se existem fatores que aumentam a probabilidade de ruptura em uma prótese de silicone. Tem até a questão que você falou da dormida, dos cuidados, né? São os traumas, né? São os machucados diários. Desde aqueles machucados insensíveis, como a posição de dormir, a manipulação pelo parceiro, é como os traumas mais intensos, como um acidente de casa, uma queda de grande altura, né? Esses grandes traumas, eles têm que ser investigados. O tamanho determina algo, tipo, mulheres que têm próteses maiores, têm uma maior probabilidade de ocorrer algo assim? Não, não tem essa relação. Não existe essa regra, né? A gente desconhece. Vamos lá para mais uma participação, que é da Morena Guedes. Boa tarde. Queria saber se existe uma contraindicação para mulheres com próteses de silicone que desejam engravidar. Tema interessante. Boa. É verdade. É muito comum as pessoas acharem que tem que tirar prótese porque vai engravidar, vai amamentar. Na realidade, isso não acontece. A prótese, ela fica totalmente isolada do tecido mamário. Então, a mulher pode engravidar, pode amamentar. A qualidade do leite também não vai ser alterada, não vai misturar com o silicone, né? Ele está ali dentro do saquinho, né? Mas provavelmente a prótese vai vir até uma queda, a mamã vai vir até uma queda depois da gravidez. E, gente, eu sou prova viva. Para Deus, nada é impossível. Porque eu fiz ainda, quando um pouco da pós-adolescência, uma redução de mama, onde a gente sim perde as glândulas mamárias, que aí sim se dá o motivo de poder não conseguir amamentar. E aí o médico disse, olha, você corre esse risco e todo médico tem esse papel de realmente esclarecer a paciente. E aí eu engravidei, né? E eu digo, não, eu não vou comprar nada de amamentação porque eu não vou conseguir ter leite mesmo. Eu vou me preparar para a fórmula, né? E aí, por incrível que pareça, não sei se é porque eu passei por um processo todo do parto natural, mas é Deus mesmo. E aí o que acontece? Na hora que a Lívia nasceu, veio o quê? Não sei nem de onde, mas surgiu o leite, saiu e ela tomou. Por um mês apenas, infelizmente por conta da questão da redução das glândulas mamárias, veio o leite, doutor. Coisa de Deus mesmo, né? Não se manteve por tanto tempo, né? Não se manteve por tanto tempo, consegui dar essa, digamos, essa dosagem para ela, esse shot de leite aí por um mês, né? Mas deu certo. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Exatamente. Mônica, não sei se tem tempo, se me permite uma observação rápida. Uma coisa que acontece muito com as mulheres, já saindo até um pouquinho da questão da ruptura, é identificarem dobras nas próteses, certo? Tipo essa aqui que ela está franzidinha, né? Como se fosse uma flacidez. Pode, deixa eu mostrar aqui na câmera para ficar melhor, ele está falando, gente, dessas, ó, desse franzidozinho assim, como se fosse uma flacidez na prótese, né? Isso. Essas dobras são naturais. Toda prótese tem dobras. E essas dobrinhas é que no futuro provavelmente vão resultar num local de ruptura, porque é como se fosse um papel dobrado, ele se torna mais fino, né? A gente dobra para cortar. Mas não há o que fazer. Toda prótese, quando ela está em cima da mesa, ela é assim. Ela fica durinha, mas quando a gente pega, ó. Ela fica durinha, mas quando coloca dentro da glândula mamária, ela acaba fazendo essas dobras, né? E não é doença nem defeito da prótese. Então, não há o que a pessoa se assustar. Tá aí, gente. Então, pode ficar despreocupado, tá bom? Vamos para a última participação de telespectadora, né? A Albertina. Mônica, boa tarde. O tema é importante. Eu gostaria de saber quais são os sinais de alerta de um possível rompimento da prótese de silicone. Amando o programa. Que bom. Eu sabia, mulherada, que ama esse assunto, então, né? É verdade. Bom, você não deve esperar um sinal de ruptura da prótese. Atualmente, o segmento deve ser, depois de você colocar a prótese, todo ano fazer o seu ultrassom de mamas normal, mamografia. Sim. A partir de cinco anos, fazer uma ressonância com cinco, sete, nove anos, ressonância das mamas. E a partir daí, fazer a ressonância de mamas uma vez por ano, até que seja identificada a ruptura. Quando foi identificada a ruptura, não há necessidade da pessoa sair correndo para o centro cirúrgico. Se não tiver inflamação, infecção, dolorimento, você pode se organizar, fazer os exames, organizar a sua vida e ir para o centro cirúrgico com calma para fazer essa troca da sua prótese. Tá aí todos os esclarecimentos, né? Então, qualquer dúvida, você pode procurar pelo Dr. Davis na rede social dele. Vamos reforçar, né, Dr. Davis? É, arroba davisbarbosa.dr. Tem tudo por lá e aí o linkzinho na bio. Quero agradecer mais uma vez pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Porque eu sei que a vida é corrida, já vai para o consultório, né? Vou voltar correndo para lá hoje. Obrigada. E olha aí, tá aqui os silicones, escolha o seu e vai ser feliz, né?